O Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu capacita agricultores há mais de 30 anos. Mais de 5 mil alunos já passaram pelos cursos oferecidos. Um deles é o curso de Avicultura Colonial. A atividade incentiva a diversificação de culturas e proporciona uma alternativa de renda ao produtor rural, garantindo a produção de alimentos de qualidade dentro da propriedade. O pessoal tem tentado buscar alternativas para diversificação. Eles querem ter mais uma renda na propriedade, numa área pequena, que não é uma área considerável de tamanho, e assim fazer com que consiga ter uma qualidade de vida, com uma boa fonte de retorno de recursos investidos. O curso é promovido pela Emater RS Ascar em parceria com Embrapa e Escola Técnica Estadual de Canguçu, com apoio de outras entidades. Embrapa, Emater e a ETE, que é uma grande parceira nossa, mas também temos instrutores de outras entidades, inclusive profissionais liberais, nós temos ex-professores do IFE, um ex-professor do IFE que trabalha e palestra no curso. Excelente conhecimento, é um professor com 40 anos de experiência na área da agricultura, temos profissionais liberais, colegas nossos da Emater, então nós temos... É uma rede, eu diria que são mais de 10 instrutores e algumas propriedades parceiras nossas também, tanto na área da agricultura de corte quanto na postura. Ele é um curso extenso, é um curso de 40 horas de aula, começa na segunda-feira ao meio-dia e termina na sexta-feira às 12 horas na hora do almoço. O curso básico de agricultura colonial, que é um curso que a gente desenvolve em parceria com a Emater, nas instalações do CETAC, Centro de Treinamento de Agricultores da Emater, aqui em Canguçu. E nesse curso a gente procura dar os conhecimentos básicos, para que um agricultor familiar possa entrar nesse negócio lucrativo que é a proteína animal. O pesquisador destaca ainda os cuidados necessários para a produção, como higiene, biosseguridade e formas de baratear a ração. A ração é o item mais caro num ovo ou num frango, cerca de 80, 70% do custo de um ovo é o custo da ração. Então a gente procura oferecer rações alternativas, a base de mandioca, batata doce, abóbora, cenoura, que são rações alternativas que podem baixar muito o custo do ovo ou do frango. O técnico da Escola Técnica Estadual de Canguçu, Werner, nos mostra como funciona a classificadora de ovos. Essa aqui é a sala de entrada, uma outra sala aqui ao lado que é a sala de inspeção, e depois outra sala embaixo ali que é a sala da inspeção, aqui para o lado de lá, que podem inspecionar. Então aqui a chegada dos ovos dos aviares, é feita uma classificação, no caso a gente vai separando os ovos limpos, né? E alguns que têm algumas sujeirinhas assim a gente faz a limpeza, né? Nessa escala colorimétrica é possível medir a coloração da gema que indica a qualidade do ovo. Então, se tratando de ovos coloniais, a gente procura sempre conseguir uma coloração mais perto do máximo, entre 14 e 15 minutos. O consumidor, quando procura um ovo colonial, ele geralmente procura o ovo pela coloração da gema, uma coloração mais escura, mais avermelhada. A gente procura melhorar essa coloração da gema com as galinhas pastando, né? Comendo pasto na rua, comendo insetos. Quanto mais verde, né? Tem alto teor de carotenoide, né? Vai melhorar bastante a coloração da gema. Depois é feita a inspeção dos ovos, no ovoscópio, que funciona como uma espécie de raio-x do ovo. É que a gente vê se o ovo está galado, se o ovo tem alguma mancha de sangue, se tem alguma calcificação, às vezes, que acaba entrando para dentro da casca do ovo. Realizado de uma a duas vezes ao ano, a última edição do curso contou com 23 participantes de diversos estados do Brasil e até do Uruguai, mostrando o alcance e a importância desse programa na formação de novos produtores. Luca é estudante do Uruguai e veio participar do curso em busca de conhecimento. Nós vimos com os companheiros para aprender sobre a agricultura colonial, já que é do nosso interesse esse modelo de produção, que concorda mais com a agricultura familiar. que é o objetivo do nosso curso. O curso aqui é fantástico, é muito interessante, os professores explicam muito bem. Voltar com mais conhecimento. Voltar com mais conhecimento e transmitir para os companheiros. Uma oportunidade que não apenas diversifica as culturas nas propriedades, mas também proporciona uma alternativa de renda para os produtores rurais. Calbi morava há mais de 40 anos em Porto Alegre, se mudou para Glorinha e quer produzir ovos coloniais. Eu sou natural do Coraí, mas eu morava há mais de 40 anos em Porto Alegre e agora estou fazendo o caminho de volta, não para a fronteira, mas para o campo. E já próximo de aposentar, já estou pensando em uma alternativa de ocupação e de renda. A minha ideia é investir na agricultura de ovos, na produção de ovos caipira, né? Por isso que... Ovos coloniais, na verdade, né? É interessante, sim, coisas, até porque a gente quando não sabe nada, tudo é muito interessante e é o pessoal muito capacitado. Eles não te deixam com dúvida, assim, tudo que você pergunta, você responde. E o intercâmbio também com pessoas de quase todo o estado, o pessoal do Uruguai também que está aí, é um ambiente bem dinâmico, assim, sabe? Há mais de três décadas, o Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu já capacitou mais de 5 mil agricultores ao longo dos anos, com conhecimento, dedicação e compromisso. E o que a gente vê é que a qualificação, ela melhora muito a renda e a qualidade de vida do agricultor. Então a gente deixa o convite, que nos procurem, que venham até o Centro, façam os nossos cursos. Nós temos cursos em diversas áreas, a agricultura colonial é apenas uma delas, mas nós temos nas áreas de criações, criação de ovinos, disseminação artificial, dieta, boas práticas de alimentação, secagem e armazenagem de grãos. Temos cursos, temos cursos na área de plantas medicinais, enfim, vários cursos e todos eles estão lá no site da Hematé, procurem lá o Centro de Treinamento de Canguçu, que lá terão maiores informações.